Salve meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de detalhezinhos e descobertas que muito possivelmente você não sabia de Baldur's Gate 3. Algumas vão te ajudar bastante, outras são curiosidades bem bacanas. Lembrando aí que a nossa blusa de Baldur's Gate do Astarion com Ursão no Solove Solove está disponível na nossa lojita ali na caixa. Junto com ela veio outras coisinhas como por exemplo um D20 que brilha no escuro e também um mini devorador de mentes ali, beleza? E também se você quiser participar para concorrer ao Play 5 e ao Switch Lite, acessa também para o meu link que estão todos aí na descrição, dos produtinhos e para você participar do Play 5 ou o valor dele, beleza? E vambora para o vídeo. Bem, a primeira coisa aqui que, assim, eu acho que esse aqui tem uma galera que sabe, mas tem muita gente que não sabe e cara, isso é algo que muda muito a nossa vida no joguinho. A qualidade disso aqui é muito boa. Você, né, pode clicar ali no slot, por exemplo, do seu personagem, armadura, capacete, etc, tá? Para você procurar o item que você quer equipar. Você tem um inventário inteiro ali cheio de coisas que você fica perdido e tal, né? Eu estou ligado, você fica caçando os itens, mas se você clicar, por exemplo, no capacete ali no seu personagem, ele vai exibir todos os capacetes que você pode equipar de todos os personagens que estão na sua pare, até os que já estão equipados, que vai aparecer com o Ezinho ali embaixo. Cara, isso salva muito tempo, porque se você não precisa ficar procurando os capacetes, ah, você quer trocar armadura ou ver as armaduras que tem que você pode utilizar. Você não precisa ficar no inventário procurando, só você clica ali que ele vai exibir todos que você pode equipar daquele tipo. É muito bom, eu sei que pode ser algo meio básico, alguns já sabem, mas, cara, eu descobri isso muito na frente do jogo, mais 100 horas de jogo, e olha que eu joguei o Early Access, cara. Então, eu aposto que tem muita gente que não sabe disso aqui. Tu sabia que você pode jogar, existe um objetozinho que é uma bola, né? Você pode jogar a bola para o cachorrinho pegar. Pois é, tem um cachorrinho no jogo, né, um doguinho, que você encontra ele lá no primeiro mapa do ato 1. Você pode usar falar com animais para falar com ele, né, e falar para ele, ah, se o seu dono aí não levantar, que ele acha que o dono dele vai levantar, mas o dono dele foi de arrasta para cima. Você pode falar para ele ir para o seu acampamento, e o doguinho vai ficar lá no seu acampamento. Você pode jogar a bolinha para ele, e ele vai pegar. É um pequeno detalhe muito fofinho dentro do jogo, e legal como eles pensaram nisso, e não só você poder fazer carinho no cachorro, como também você poder interagir com ele desta forma. É muito legal. Uma coisa que também eu descobri bem tarde no jogo, confesso, é que você pode derrotar os inimigos sem necessariamente mandá-los de arrasta para cima. Se você clicar lá embaixo em passivas, você vai ver um símbolozinho ali que é ataque não armado, né, ou seja, você ao derrotar um inimigo, ele fica desmaiado com apenas um de HP. E quando você faz um descanso longo, ele volta ao normal. Vale lembrar também que para você derrotar ele, né, nocautear ele, você não pode utilizar magias e nem ataques à distância, só ataques próximos. Você pode utilizar a sua armítia de boa, que você vai dar o mesmo dano, mas magias, por exemplo, vai fazer aquele NPC ir de arrasta e não ficar nocauteado. Tem que ser ataques próximos, tá? Isso é interessante para vários aspectos, tem um momento do jogo que você precisa até usar isso, né, uma coisa meio opcional, mas você pode utilizar. Mas, né, isso é bom, por exemplo, você chegou no inimigo, você atacou ele. Ele vai ficar ali, né, agressivo contra você, sei lá, você atacou sem querer. Ele vai ficar agressivo contra você por algum motivo e aí você derrota ele, nocauteando ele, né, não mandando ele de arrasta para cima. Quando você voltar, ele vai estar 100% de boa. Isso é muito legal se você arrumar confusões com grupos que tem algum tipo de vendedor. Você faz isso com o vendedor, derrota o grupo inteiro lá, da forma normal, e aí o vendedor vai estar lá, de boa, com você. É bem legal, bem interessante e pode funcionar para diversas situações, tá? Eu fiz alguns testes mais avançados, como, por exemplo, se você nocautear um inimigo, você pode pegar os itens deles, mas esses itens que você pega não são todos. Quando você derrota, assim, manda eles de base mesmo, você vai poder pegar muito mais itens daquele NPC. Então, não vá achando que você vai pegar todos os itens do NPC e vai deixar ele vivo, porque isso não acontece. Tem coisa que, infelizmente, você tem que fazer a boa para ele, né? Uma coisa legal também é que tu pode tocar música na cidade, cara. Pois é, isso é uma interação muito bacana. Se você tiver ali para eficiência, por exemplo, e uma boa apresentação, você vai atrair um público até você ali para ouvir a sua música e vai rolar um teste de apresentação. Se você passar, você ainda vai ganhar elogios e um bom dinheirinho. É um detalhe muito legal, eu não tinha testado isso aqui, né? Mas sim, você pode fazer isso se você começa a atrair uma multidão, o que é algo bem bacana. Tu pode montar a banda se você quiser, coloca os quatro personagens para tocar uma musiquinha com um instrumento diferente. É muito legal e divertido de se fazer. Uma dica é que você pode utilizar isso daí para fazer peripécias, né? Como, por exemplo, você está distraindo uma multidão e você pode pegar um outro personagem lá e... Meter a mão no bolso e nos itens das pessoas que estão ali. Por que não, né? Então, sim, você pode utilizar isso a seu favor também, não só para ficar se apresentando nas cidades, o que é bem interessante. Ou não tanto, né? Se fosse na vida real. Bem, eu sei que eu acho que você provavelmente já sabe que se você tem uma superfície no chão ali de, por exemplo, fogo, você pode pegar a sua arma, né? Clicar ali embaixo e imbuir ela com aquele elemento que está no chão. Mas tem uma coisa que eu acho que você não sabia. É que você pode fazer isso no corpo de personagens e inimigos. Pois é, se você tem um membro da sua pare que está ali pegando fogo, você pode colocar a arma para poder imbuir o fogo pelo seu amigo, pelo seu membro da pare. Se você estiver pegando fogo, você pode imbuir a arma com fogo em você mesmo. Tem outros efeitos aí, que se você estiver exposto no seu personagem, você pode sim colocar a sua arma ali e ela vai pegar aquele elemento. O que é um detalhezinho sensacional e faz total sentido, né? Afinal, o personagem está pegando fogo também. Por que eu não posso acender minha arminha ali, né? Existe uma skill em Baldur's Gate, né? Que você pode se transformar em animais ou você pode invocar um familiar, né? O familiar pode ser gato, rato, tem sapo, enfim, são bichinhos bem pequenininhos. Mas tem uma coisa bem legal, é que em portas que são feitas de barra de metal, se você estiver como um familiar, eles passam por essas grades. Então, né, por causa do tamanho deles, a grade sim é 100% passável com aquele bonequinho. Então, se você puder se transformar de alguma forma em algum animalzinho, você pode pular, se destransformar, pegar os itens daquela área, se transformar de novo e pular, sem sequer passar em nenhum teste ali pra poder abrir porta. Sem precisar, por exemplo, gastar suas gasóisinhas pra abrir porta, se você quiser. É muito mais simples, rápido e fácil. E funciona muito bem. Outro detalhezinho muito bacana. Outra coisa, isso aqui tá mais pra um bugzinho, tá, galera? Mas é que você pode curar o seu personagem sem necessariamente você utilizar poção ou ficar descansando. Entretanto, isso pode deixar o jogo relativamente mais fácil. Então, use pra usar conta e risco. O que acontece? Se você tiver qualquer item que aumente a constituição do personagem. Pra que serve isso? Constituição serve pra você ganhar mais vida, né? Então, você tem uma luva que dá mais um de constituição, capacete, qualquer coisa que dê mais constituição. Quando você equipa e desequipa nesse personagem, pelo fato dele ganhar um pouco mais de vida, quando você desequipar, ele perde aquela vida que você ganhou. Então, ele meio que cura. Então, você fica fazendo isso, equipando, desequipando, equipando, desequipando, que o personagem vai se curando e você se cura só colocando e tirando o item. Sem precisar sequer gastar nenhuma poção. Mas, repetindo o que eu falei aqui, isso pode deixar o jogo muito fácil. Não sei se você esteja penando muito numa parte, que você não pode ir pro acampamento e tal. Você pode se utilizar disso aqui. Mas, né? É algo que sim, dá pra você curar o seu personagem. E eu não sei quando isso vai ser corrigido e se vai ser corrigido, né? Mas, é algo bem interessante aí. Pode vir a calhar em alguns momentos. Mas, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Deixa aqui nos comentários quais as coisas que você não sabia que eu comentei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais informações aí sobre coisas que provavelmente eu não sei e você não sabia, deixa aqui nos comentários também. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.